Solta, caralho, agora! E aí, amor! Tá solta! Chegou, Aleluia! Tá liberado, rapaziada! Vamos embora, que tá aqui o dia lá e vem pra aqui de novo, tá velho! Vamos embora! Salve, salve, família massa! Dia de rolê e Iago Moraes aqui na fita! Mais um videozão pra vocês! Como vocês viram, rapaziada, hackearam o meu canal, mano! Invadiram o meu canal, tá ligado? Trocaram o senha, trocaram o login, trocaram tudo, velho! E, velho, isso me causou um estresse que vocês não têm noção, mano! Tô me recuperando ainda, tá ligado? Mas o trampo não pode parar, beleza, rapaziada? Simbora! Tô aqui, rapaziada, em casa, com a Rinnava, popzinha Red Cromo, popzinha Swing, a MLzinha, a F8, a Roneteira, e olha quem tá aqui, ó, o despachante da Estrela, Rodrigo, despachante! Cachorro, hoje a gente solta essa saveira, solta ou não solta? Rapaz, só se dá uma trivoada grande e caiu de novo, não consegui tirar de lá! Qual é o procedimento? Primeiro a gente vai no Detran, depois vai na autorização, como é que é? É isso aí! No Detran primeiro, né? Pegar a liberação, depois que a gente pegar a liberação, vai pro depósito, paga as taxas de reboque diária e libera o veículo! Hoje ela sai! Não tem como não sair mais! O homem falou, tá falando, despachando! Então, vamos simbora, rapaziada, vamos parar de conversar e partiu! Vamos simbora, soltar a saveira, mano! Porque eu não aguento mais, rapaz, 10 dias que eu desci minha saveira! E, velho, é macho no trampo, o trampo não para! Não passa de macho que a gente vai aparecer lá no Detran! Simbora, valeu! Mais um dia aqui, rapaziada, no Detran, tentando liberar a saveira, viu? Tá abronto, tá bom? Ó a fila, mano, pro cara entrar! Dessa vez ainda fui barrado ali, não me deixaram entrar, porque o rapaz alegou que tá fora do ar o sistema, tá ligado? Fazem dias que eu tô tentando tirar esse carro e dá sempre isso, fora do ar, fora do ar, sistema fora do ar! Aí vê, eu não tenho nada a ver, acabo sendo prejudicado, é foda, viu, mano? É, rapaziada, tô aqui com o Rodrigo, o despachante. Mano, aquela hora que eu filmei no Detran, eram umas 8 da manhã. Agora já é 1 da tarde e tamo aqui ainda na correria, hein, Rodrigo? E finalmente vai dar certo! Mano, onde é que foi que morou a dificuldade aí pra transferir o veículo? Fala pra rapaziada aí! Esse do rasurado, mano, que a gente não tinha prestar atenção, né? Quando foi da entrada, aí veio essa merda, mas a gente fez as correrias, né, de sempre... É, resolveu, tirou a segunda via do recibo, teve que fazer o procedimento, todo certinho, que tá aqui, ó, termo de liberação do veículo. Agora é buscar a saveira ou não? Em nome de Jesus, ela sai já já! Já já ela sai, rapaziada! Rapaziada, é o seguinte, eu gastei 308 reais de 11 dias no depósito. Por quê? O Detran ficou fora do ar vários dias. E quando ele fica fora do ar, pai, não tem pra onde ir, tá ligado? E gastei aqui, ó, 166 reais do reboque. Aqui, ó. Ó, o valor da diária, 308, 11 dias e reboque 164 reais. Esse reboque, mano, na verdade, não é... não existe, mano. Porque, tipo, quando rebocaram o meu carro, meu carro não veio sozinho. Veio com vários veículos em cima, ou seja... Inclusive, quebraram o carro, mano. Inclusive, quando foi fazer o rebocamento do veículo lá, quebraram o para-choque e o farol de rídea. E isso aí, quem perde é a gente, né? É verdade. Tipo, eu vou mostrar pra vocês, a gente vai partir lá pro depósito agora, pra vocês verem. Quando a gente foi tirar o carro, mano, quebraram o para-choque e o farol de milha, tá ligado? É bronca, mano. Como eu disse, o reboque, meu carro não veio sozinho, tá ligado? Veio com vários veículos em cima. Ou seja, na minha concepção, era pra ser rateado esse valor pra todos os veículos que vieram em cima, tá ligado? Mas como o Detran é uma fábrica de fazer dinheiro, mano, o que é que eles fazem? Eles cobram um valor inteiro pra cada pessoa. Tipo, se tiver 30 motos em cima do meu carro, vai pagar 30 rebocs e o carro, velho. É bronca. Mas, mano, graças a Deus, resolvido já. Vamos embora agora pro depósito. Mas antes, vamos almoçar, né, meu parceiro? Ah, graças a Deus. Olha só. A gente tá aqui, rapaziada, no shopping. Mano, uma curiosidade. Vocês sabiam que aquela estátua ali é de ouro de verdade? Essa estátua aí, rapaziada, é da Igreja dos Mormons, tá ligado? Ela é de ouro. Se alguém tiver alguma ideia aí de como fazer pra retirar, tá pelo menos um braço ali, dá um salve. É não, rapaziada, zoeira, zoeira. Mas o bagulho é de ouro mesmo, olha lá, ó. Pega. Vamos simbora, rapaziada. Vamos simbora almoçar agora, partiu, retirar a saveira. Hoje ela sai do palho, simbora. Rapaziada, tamo aqui, ó, no Detran. Mano, tamo desde de manhã aqui na correria hoje. Mas, ó, não posso mostrar muita coisa aqui, porque tem um cuidado pessoais aqui. Mas, ó, termo de devolução e entrega. Segura aí, pai. Bora, Detran, tu vai devolver meu carro, cachorro. Eu quero minha saveira de volta e ela vai sair é hoje, bó. Vou sair dando borrachão doido ali, viu, pai? Tem um fogo, eu trouxe um fogo, a gente vai comemorar hoje. Vou soltar nessa boba do rato aqui. Uxi, vou soltar. Febre do rato, boba do rato. Vou soltar um fogo daqui. Vou soltar um fogo daqui, viu, cachorro. Bora, os cabeçabeiros, simbora, acompanha aí. É, já pagou todas as taxas, rapaziada. Aqui tem uma motinha da galera ali, ó. Outras ali, outros carros ali apreendidos. Agora é só aguardar, né? Aguardar, chegar a hora. Pra gente liberar a saveira. O rapaz já foi buscar ela ali. Ó o Rodrigo aí. Ei, Rodrigão. Aí hoje a saveira sai, hein, pai? De todo jeito, né, pai? Aqui é o jeito. Aqui o voo só tá uma carrada de volta, né, pai? A saveira saindo e chegando mais ali, ó. Chegou mais outra, galera. Tá, pieta. É marcha no trampo. É a motão da rapaziada aí tudo presa. Vamos ver por onde é que a saveira vem. Acho que ela vem de lá, hein. Vamos ver, hein. Vamos ver a save, hein. Tô com saudade dela, bolo. Eita, pote. Aquele jeito. Olha lá, rapaziada. A saveira tá de volta. Olha lá, nave. Simbora. Tá aí, rapaziada. A saveira tá de volta aí no canal, viu? Olha só. Olha o que eu falei pra vocês, ó. Lembra? Ela não tava assim, mano. Quebrou o para-choque. E quebrou o farol de milho, ó. Estourou. Tá ligado? Como foi descendo o reboque. Mas é isso, né? O bom é que ela tá na pista agora. Vamos embora. Olha a marca. A marca do capeta. Olha. É a marca, boy. Eita, porra. Já tá carimbada. Já tá carimbada uma passagem. Uma passagem ela tem, boy. Agora, agora lascou. Febre do rato. Boa, Banda Peste. Ainda veio com a piscina, boy. Foi a piscina. Olha aqui, olha. Encheu foi d'água. Eita, porra. Se embora, rapaziada. Que o trampo não para. Saveiro tá de volta no canal. E é isso. Vai filmando aí que eu vou sair com ela ali, boy. Tá o momento exato da saída. Aguarde. E lá vem ela. Liberada. Boba da peste. Febre do rato. E aí. Ay, gracão. Feata, deu. Feata, deu. E aí. Vai pro tanão. Eu. 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 Essa vai de comemoração aí, até ver que ela ficou presa, rapaziada. Boba da peste. Essa daqui eu vou mandar como? Deixa eu ver se tá filmando aí tudo certinho. Vai de bala. Essa daqui vai ter o que? Vai pelo que? Vai pelo dia que ela ficou presa. Tá ligado? Tá aquele cheio? Comemoração aí, rapaziada. 10 dias saveram presa, tá de volta na pista. Bebe de um rato. Boba da peste. Boba da peste. Pega aí, ô porra. Tá solta, caralho. Chegou, Aline. Rapaziada, vamos embora que tá aqui o dia. Olha que o paquete do outro, tá bom? É o cheio. Valeu, 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 valeu. Mas tem um papo. É hoje em dia que a Cavapeira é presa. Tá solta, rapaziada. Aqui com o meu coração. Essa daí vai pra toda a galera que quer ficar rapidinho. Já, já vai tá de volta na pista, rapaziada. O Detran não vai se apossar de carro de trabalhador, não. Aqui você deslaça. Tá? Tamo na pista de novo. Boba. Aí, rapaziada. A Saveiro saiu do depósito agora. A gente já trouxe pra dar um jeito aqui, viu, mano? Ah, nos caras quebrou tudo lá, viado. Olha o Paranixão, olha como tá. Você tá doido, hein? O escape dela furou, rapaziada. Tá fazendo uma zoada do caramba. A gente já trouxe aqui pra ajeitar. Vamos ver qual que vai ser o BO agora, hein? Vamos dar um talento. Deixa a Saveiro zera. Aguarde um projetinho aí que vai vir nela, viu? Vai parar, ó. As ideias. Simbora. Aí, rapaziada. A Saveiro saiu lá do depósito já. A gente trouxe logo pra dar um talento nela, né, velho? Pra lavar, tirar logo as coisas ruins que ficam lá do depósito. Oxe, bolo. Mano, tô na mágoa que quebraram isso aqui lá no depósito, mano. A sorte deles é que eu vou colocar um para-choque novo. Vou fazer um projetinho aí nela. Senão, eu ia cobrar esse para-choque, viu? E aqui tá a marca da besta, ó. A marca da besta que é lá do leilão, do depósito. Meu chegado. Arranca essa marca aqui, pessoal. Não deixa essa marca aí, não, pai. Que essa é a marca do depósito. Aqueles cachorros safados. Quer botar o carro do major para o leilão, é, pô? Oxe. Aí o cara pega. O carro fica lá perdido. Se demorar um tempo pra pagar, ele vai e bota para o leilão. Aqui, ó. Não tem mais a saveiro, seus cachorros. Oxe. Vai roubar o carro do major, é? Vai roubar o carro do major, ó. Olha aí, fazendo aquele talento na capota, deixando ela zera de novo naquele jeito. Olha só, que base. O redondo, hein? Dava pôde, viu? Tira, meu chegado. Tira tudo, meu chegado. Bota para atorar, meu parceiro. Tira a marca da besta. A marca da besta tá saindo aí agora. Da minha, do meu carro, não. Dá uma lua aí, Jerry. Dá ele aí. Tira tudo, meu parceiro. Tá crecheito. Aí, ó. Já era. Esqueça tudo. E o major deu logo um talento na capota pra deixar como? Por rolê. Naquele jeitão. Esqueça tudo. A saveiro tá de volta, viu, rapaziada. Marcha no trampo, o trampo não para. Aproveitei logo pra lavar aqui dentro. Tava tudo sujo, mano. Lá da obra. Maior corre, usando o carro toda hora. Agora a bichinha ficou zera de novo, viu? Acompanha aí. Simbora, rapaziada. É isso. Você que curtiu, gostou. Deixa aquele like aí, maroto. A saveiro tá de volta no canal. Quero sugestões de vídeos aí pra gente fazer com ela, beleza? Simbora. Marcha no trampo. Baby, but you know I never will, no. So I choke you down just like a pill. entity. Yeah. Yeah. Bye. Leave. Obrigado.